Escuta bem, sua louca! Certamente a viúveis afetou o seu cérebro! Agradeça por não ter sinal, porque do contrário você é ver uma coisa! Não me provoca, Nádia! Não me provoca se não quer ter o mesmo fim que o imbecil do seu marido! O que é isso, Valentina? Você pode me explicar? Não tem nada a explicar! Quero que agora mesmo você vá embora dessa casa! Você entendeu, Ivana? Você me ouviu? Vá embora! Agora! O que está acontecendo? Eu não vou admitir que você me envolva nas suas loucuras! Não vou mais dar a cara a tapa nem por você, nem por ninguém! Ouviu? Na verdade, eu não sei do que está falando! Sabia que uma tal de Sandra Macotella veio aqui me insultar? Mas eu... Cala a boca, eu não terminei! Ela disse que ontem me virou passeando na cidade com ele! E o que eu tenho a ver com isso? Como não tem? Era você que estava com esse idiota! Porque por coincidência, ontem você desapareceu e ninguém sabia onde você estava! Nega! Não! Não nego que saí com o Horácio! Mas eu juro que pra mim ele... Não quero ouvir o que vai dizer! Conheço você muito bem! Nunca teve o menor pudor pra se envolver com qualquer um que cruze o seu caminho! Não é verdade! É verdade, sim! E se é isso que você quer, faça! Em qualquer lugar! Menos na minha casa! Sabe qual é o seu grande problema, Valentina? Você não consegue suportar que por mim os homens se interessam sim! E não suporta que eu sim tenha o sonho de encontrar alguém pra me casar! Você está demente! Não! A louca aqui é você! E eu não tenho culpa do que o Alonso fez! E muito menos de que você tenha virado uma... Despeitada! Tem meia hora pra sair da minha fazenda! Mas pra onde eu vou? Vai pra onde você quiser!